Tudo bem, Rodrigo? Vamos falar um pouquinho dessa retomada do Inter, que está bem no brasileiro, que começa amanhã, que precisa da torcida e a expectativa para essa retomada ainda nesse ano. Sim, a gente está em uma boa colocação no brasileiro, então a gente tem que focar agora 100%, acho que tem um jogo em casa para a gente retomar e retomar com vitória, né? Moledo, pela tua experiência e por atuar há muito tempo no Berahil, tu sabe que a torcida colorada espera uma reação muito forte do Inter no Brasileirão, depois de perder o título da Copa do Brasil. Quanto o Odair pode mexer nesse time para dar uma resposta ao torcedor já amanhã, 11 horas da manhã, contra a Chapecoense? Sim, a gente já se preparou, já conversamos bastante, sabe que tem que melhorar, acho que questão tática ele já passou para a gente, e posicionamento em relação ao jogo amanhã, então a gente vai fazer o possível para a gente conseguir essa vitória amanhã para a gente retomar bem no brasileiro. Moledo, na tua opinião, o que o Inter precisa melhorar ou corrigir para ter mais vitórias no segundo turno e quem sabe brigar com o Flamengo pelo título e também com o Palmeiras e Santos? A gente sabe da nossa qualidade do nosso elenco, a gente, como eu falei anteriormente, a gente conversou bastante, a gente trabalhou internamente, então amanhã a gente vai apresentar um futebol melhor dentro de campo. Moledo, na trajetória do Inter na temporada, o quanto esse jogo da Chapecoense é significativo, tendo em vista as eliminações na Libertadores e a perda da Copa do Brasil ainda na última quarta-feira? Cara, é importante, agora todo jogo é importante, a gente tem 19 de rodada, tem o segundo turno inteiro, então a gente vai trabalhar para buscar o nosso objetivo e brigar pelo título até o final. Ontem o teu companheiro de zaga disse, né, que ainda está doendo um pouquinho, afinal de contas, né, não era o que o Inter esperava, quer dizer, como é que fazer, está doendo ainda para passar essa dor, para superar? Sim, com certeza, é até difícil dizer alguma coisa, a expectativa era muito grande, a gente fez uma boa campanha, se a gente chegou à final é por competência, na final a gente não fez bons jogos, a gente sabe que tem que melhorar, mas agora a gente não pode ficar lamentando, tem que pensar adiante, olhar adiante, e amanhã a gente tem um jogo já pelo Campeonato Brasileiro, para a gente retomar e buscar essa vitória já para a gente dar sequência no Campeonato Brasileiro. Moledo, depois da Chapecoense o Inter tem Flamengo, Palmeiras e Cruzeiro, grandes adversários pela frente. O quanto o jogo de amanhã põe pressão para vocês darem uma resposta rápida depois da eliminação na Copa do Brasil? É importante, a gente vai jogar em casa e a retomada, então a gente tem que vencer, e não vai ter jogo fácil, são 19 rodadas que a gente vai precisar ganhar dentro de casa e também buscar vitória fora de casa, tem confronto direto, então vamos jogo a jogo e buscar nossas vitórias. Chapecoense está na 19ª posição, o que vocês conversaram sobre o adversário, o que você pode falar para a gente das dificuldades que o Inter vai encontrar amanhã no Beira Rio? É difícil falar aqui abertamente, mas a gente conversou internamente e se preparou e a gente vai estar bem para o mesmo jogo. Moledo, você falou que na Copa do Brasil o Inter foi competente para chegar na final, vários jogos conseguiu competir também contra os adversários até a ponto de passar de fase. Os erros cometidos na final, esse equilíbrio entre não cometer esses erros de novo e voltar a ser competente mais uma vez, já podem aparecer amanhã às 11 horas? Sim, como eu falei, a gente conversou bastante, já trabalhamos hoje, a gente sabe onde errou, sabe que tem que melhorar, então amanhã a gente tem que já apresentar um bom futebol e buscar a vitória o tempo todo. Obrigado. 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 Obrigado.